Liviano, que já está aqui conosco, uma alegria falar com você aqui toda terça-feira, uma honra ter sua participação aqui no Brasil agora. E já começo, Liviano, com um assunto que achei super interessante você trazer aqui para o debate, que estão envolvendo a inteligência artificial, que ela pode ser uma das maiores armas contra a conduta de corrupção dadas as limitações do Estado e a criatividade dos transgressores. E, inclusive, essa vai ser uma aposta de um grupo anticorrupção que vai trabalhar no G20. Ninguém melhor do que você, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, para falar sobre esse tema. Está aí a inteligência artificial como um caminho para ajudar nesse combate à corrupção. Bom dia, Liviano. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelo Brasil agora. Sem sombra de dúvida, quando nós falamos em inteligência artificial, quando nós falamos mesmo na ideia de inteligência, nós precisamos acompanhar esse novo tempo em todos os âmbitos. Em relação ao enfrentamento da corrupção, não pode ser diferente. Sem sombra de dúvida que a corrupção não será enfrentada jamais por obra do acaso, por mágica. Não existe mágica. A corrupção não será combatida, não será controlada sem que haja estratégia, sem que haja o uso da inteligência, especialmente da inteligência artificial. É necessário realmente que a tecnologia, que os mecanismos de inteligência sejam utilizados de maneira organizada, de maneira planejada, para que nós tenhamos o controle da corrupção. Nós jamais teremos, Yasmin, a extinção da corrupção. Nós precisamos ter clareza que, assim como a violência, a desigualdade, a corrupção é um acontecimento grave, sério, que obstrui as políticas públicas, como a educação, a saúde, o saneamento básico, o meio ambiente, mas ela exige o uso de instrumentos, como a inteligência artificial, voltada para que tenhamos esta redução. Ela pressupõe o planejamento inteligente, a política pública anticorrupção. E esse é um grande desafio, porque o Brasil jamais teve política pública anticorrupção. Esse é um grande desafio. No âmbito da saúde, nós temos. No âmbito da educação, nós temos. Mas, no âmbito anticorrupção, infelizmente, nós não podemos dizer e nos orgulhar de afirmar que temos uma política pública anticorrupção. Muito pelo contrário. Nós observamos com tristeza que situação e oposição se unem para obstruir o avanço da agenda anticorrupção. Foi assim em 2021, quando a lei de improbidade foi sucateada. Foi assim em diversos momentos, quando a transparência é sacrificada. Aliás, nós vamos falar a seguir sobre a lei da ficha limpa. E é necessário que nós tenhamos uma mudança de estado de coisas. No último governo, nos últimos quatro anos, tivemos grandes retrocessos em relação ao combate à corrupção, ela foi colocada em segundo plano e temos tido, nos últimos anos, de um modo geral, este retrocesso. Portanto, a inteligência artificial precisa fazer parte da nossa agenda para o bem. Infelizmente, ela pode ser usada de maneira criminosa, de maneira fraudulenta, mas ela pode e deve ser usada de maneira estratégica, de maneira planejada, de maneira inteligente, justamente para que tenhamos bons resultados, minimizando os danos da corrupção. Para que possamos ter transparência, um ingrediente importantíssimo para que a corrupção diminua. Não é possível imaginar um país com menos corrupção sem o uso inteligente da transparência. O ambiente transparente é absolutamente essencial para que nós tenhamos menos corrupção. E, além disso, Yasmin, um pacto muito bem construído entre Estado, entre particulares e também sociedade civil. Portanto, precisamos de Estado dando as mãos para particulares e sociedade civil em torno da inteligência, em torno do planejamento para que tenhamos a redução da corrupção. Ou seja, inteligência, planejamento, organização. E aí podemos imaginar um país com a redução da corrupção. Isso não acontecerá jamais por obra do acaso. E sim, com planejamento, com política pública implantada de forma transversal, a nível municipal, estadual e federal. Viviano, você falou sobre a questão envolvendo a lei da ficha limpa. Falou que o assunto voltou à pauta do Senado Federal, mais especificamente. Hoje, inclusive, o Senado deve voltar a analisar esse projeto, o plenário do Senado. Duas horas, a partir das duas horas, tem sessão. E eles vão voltar a tratar da questão da lei da ficha limpa, que, entre algumas mudanças estabelecidas ali pelo projeto, que já passou pela Câmara, é o de unificar o tempo de execução dessa pena da lei da ficha limpa em oito anos. Porque hoje há uma divergência de quando começa a punição dessa pena, o cumprimento dessa pena. E eles querem que seja estabelecido ali um prazo para início independente da situação. E que seja limitada, no máximo, 12 anos de impossibilidade do candidato disputar alguma eleição. Mudanças que, pelo menos do lado de fora do Congresso Nacional, não são bem avaliadas por parte da população. Mas, internamente, a gente vê ali uma grande mobilização, base ou oposição, independente do espectro político. Eles estão envolvidos na tentativa de aprovar essa medida. Qual que é a sua avaliação com relação a essas mudanças propostas? Muito bom. Vamos compreender bem este movimento. Vamos entender o que está em jogo aqui. E vamos entender quais são os riscos, qual o contexto, qual o cenário. O que é a lei da ficha limpa, Yasmin? Quem está nos acompanhando? Quem quer acompanhar essa situação, esse debate? Nós temos pouquíssimas leis no Brasil. Pouquíssimas. São raríssimas as leis que têm início, origem legislativa, em projetos de iniciativa popular. São raríssimas. Você conta nos dedos as leis que começam a tramitação a partir de projetos de iniciativa popular. Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque é difícil mobilizar a sociedade. É difícil coletar assinaturas. É difícil você ter um mote que realmente envolva a sociedade, que tenhamos essa grande união em torno de um tema. E a lei da ficha limpa é um desses raríssimos temas em que houve essa grande mobilização nacional em torno disso. Para quê? Para que tenhamos este filtro que depure da vida política os maus quadros, os maus políticos. Aqueles que têm problemas com a justiça, aqueles que têm um histórico de maus antecedentes, sejam retirados da vida política para que o eleitor não seja colocado em armadilhas. Essa é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, Yasmin, que já foi colocada sob questionamento no Supremo Tribunal Federal. É correto que haja esta verificação? Sim, isso já foi questionado ao Supremo Tribunal Federal por mais de uma ocasião. E o Supremo chancelou. A lei da ficha limpa é absolutamente constitucional. Essa filtragem de nomes é absolutamente constitucional. Então, o que nós temos aí? Uma tentativa, Yasmin, de abreviar o tempo de pena, de ilegibilidade, desses maus políticos. A lei estabelece prazos de ineligibilidade, estabelece o critério de que estes períodos sejam contados depois que a pena se torna definitiva. E o que se pretende aqui é obter a impunidade. Se pretende uma situação que é conveniente para estes maus políticos, não uma situação boa para a sociedade. Se pretende obter impunidade através dessa mudança. Desconsiderando-se o fato de que estamos diante de uma lei que tem uma legitimidade maior perante a sociedade, que começou por projeto de iniciativa popular. Pois bem, no Senado está pouco se importando a um desprezo em relação a esse aspecto de legitimação social. Simplesmente está se passando o trator. Não houve discussões apropriadas envolvendo a sociedade. Não houve audiências públicas. Muito pelo contrário. Na semana passada, houve uma deliberação pela urgência de votação. O que significa isso? Urgência de votação significa não vamos debater profundamente este projeto. Não vamos ouvir especialistas. Não vamos ouvir a sociedade. Não vamos amadurecer este debate. Simplesmente vamos nos reunir com os líderes de votação e vamos levar diretamente a plenário. E isso acontecerá hoje a partir das 14 horas. Só para se ter uma ideia comparativa, Yasmin, em 2008, no ano inteiro de 2008, foram 22 urgências de votação na Câmara. Este ano, se prosseguirmos no ritmo que estamos, poderemos ter mais de 400 urgências de votação, ou seja, uma multiplicação de 20 vezes o que ocorreu em 2008, 16 anos atrás. Ou seja, estamos num ritmo de esmagamento das rotinas, dos rituais da democracia, de debater, de submeter os projetos às comissões, de ouvir a sociedade. E hoje, às 14 horas, está marcada essa discussão. Isso é bom para a sociedade? De maneira nenhuma. Isso é bom para aqueles que têm manchas no seu histórico político. Isso é bom para aqueles que querem abreviar o seu retorno para a vida política e colocar o seu nome à disposição na urna de maneira indevida, mesmo diante da lei da ficha limpa, mesmo diante da sua chancela constitucional. Ou seja, estamos diante de um momento ruim da nossa história política. Mais uma vez, em que o PLP 192 de 2023 é enfiado goela abaixo da sociedade, na contramão dos interesses da sociedade. Isso é muito ruim, isso é absolutamente na contramão do interesse público e está pautado para hoje a partir das 14 horas. O Instituto Não Aceita Corrupção e outras organizações da Rede Anticorrupção, da RAC, se posicionaram firmemente contra. E nós esperamos que haja uma revisão dessa postura e vamos resistir contra essa mudança que prejudica o interesse da sociedade. Liviano, você trouxe essa questão de que há um grande debate na sociedade com relação a esse ponto da mudança na lei da ficha limpa. Outro assunto que ao longo das semanas também ganhou muita repercussão foi a questão do EX, e agora temos essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela manutenção da suspensão do EX. A OAB já foi até ao Supremo dizendo que um ponto ali trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, que é que as pessoas que usarem o EX via VPN, aquela forma segura, né, de usar, de ter acesso à internet, a pessoa também pode ser multada, cerca de 50 mil reais a multa seria. Na avaliação da OAB, essa multa seria desproporcional e até o próprio ministro Luiz Fux, mesmo acompanhando pela manutenção ali da suspensão do EX, ele trouxe essa ressalva, disse que se a pessoa não estiver usando a VPN para acessar o EX, mas não estiver promovendo discurso de ódio, desinformação ou coisas do gênero, seria desarrasoada, né, desproporcional também essa multa. Como é que você vê todo esse cenário que se estabeleceu, que já vinha ali a temperatura aumentando e agora resultou nessa suspensão total do EX aqui no Brasil? Muito bom. Essa é uma questão, Yasmin, quem está nos acompanhando, bastante complexa, vem tomando conta do debate público no Brasil e até fora do Brasil, né. Criou-se aí uma narrativa que, a meu ver, é um tanto quanto forçada em relação a este tema. Mas vamos pegar o fio da meada desde o início, né. Nós temos as big techs aí no olho do furacão deste tema, Existem uma série de questões relacionadas a isso. Muitas vezes correm frouxos muitos assuntos em relação às big techs. O discurso de ódio não é coibido. As fake news não são coibidas. Há uma série de questões que acontecem no mundo das big techs que criam problemas para a sociedade de vários âmbitos, né. O ministro Alexandre de Moraes, ele advertiu muitos dias antes em relação à plataforma EX que deveria tomar providências, que deveria observar determinações judiciais, que deveria dispor de um representante no Brasil para ser notificado em relação a estas questões, em relação à plataforma. E reiteradamente, a plataforma fez questão de não se submeter a esta situação. Vamos nos colocar todos na posição do magistrado, de qualquer magistrado que seja. Existe uma situação judicial, existe uma determinação judicial e uma empresa se coloca numa posição de simplesmente ignorar, desprezar, não querer cumprir, não querer observar essa decisão judicial de maneira séria, de maneira absolutamente em postura de desprezo à decisão judicial. É uma situação muito complicada, porque inclusive estamos diante de um organismo de natureza internacional que pretende criar também factoides políticos, né. Então, o que ocorreu? O ministro Alexandre determinou a pena da suspensão do funcionamento da plataforma em caráter monocrático e determinou que o assunto fosse submetido ao exame da primeira turma. A primeira turma, ao se debruçar sobre o assunto, confirmou por unanimidade esta decisão. Ou seja, nós temos um exame colegiado desta turma. Então, primeiro, esta questão da liberdade de expressão que estaria sendo maculada. O Supremo Tribunal Federal, por um órgão colegiado pela primeira turma, referendou esta questão. Ou seja, uma Big Tech simplesmente não quer se submeter às determinações judiciais da Suprema Corte do país. Não quer respeitar uma determinação de que haja um representante para receber as intimações. Não quer respeitar as ordens judiciais emanadas pelo sistema judiciário brasileiro. Este é um ponto, né. Como cada um se comportaria numa situação como essa? Ela simplesmente não cumpre as ordens e fica por isso mesmo? É complicado, né. Bom, a questão das multas especificamente. O juiz, o ministro Alexandre Moraes, determinou uma multa pela não observância do que foi colocado na decisão. O que é esta sanção? A sanção é uma cláusula que se estabelece para garantir o cumprimento de uma determinação. Bom, vamos verificar concretamente, como colocou ali o ministro Fuchs, as circunstâncias desse descumprimento. Trata-se de uma situação razoável? Houve uma justificativa plausível para a veiculação de algum conteúdo? Não, é uma situação explicável, justificável. Não é plausível a aplicação da multa. Aí nós estaremos diante de uma situação, Yasmin, em que a multa poderá ser discutida. Ou seja, o ministro Alexandre falou que existe uma obrigação de pagar uma multa desde que a veiculação do conteúdo seja uma veiculação que não é razoável, que não é plausível. Se a veiculação do conteúdo é justificável, é plausível, a multa poderá ser questionada, poderá ser discutível. Ou seja, a multa não é algo automático. A multa cria uma obrigação, um vínculo obrigacional, mas é necessário verificar em que circunstâncias, em que contexto este conteúdo foi publicado, em que contexto isto ocorreu. Como que isto se deu? Então, nós estamos falando de uma cláusula obrigacional que o ministro Alexandre estabeleceu com o objetivo de fazer com que se cumpra esta determinação da Suprema Corte. E aí nós vamos examinar caso a caso. O espírito da decisão efetivamente foi respeitado? Não. O que se quis foi simplesmente desprezar, desconsiderar. Então está sujeito este violador ao pagamento da multa. Ou não. Vamos verificar caso a caso em que contexto se deu esta violação. É isso que eu penso que vai ocorrer em relação à multa. A multa criação e a multa criação.